No vídeo de hoje a produção preparou alguns vídeos bizarros que foram capturados por câmeras Pode ter sido tanto câmera de segurança quanto câmera do celular, tá ligado? Alguém gravou ali rapidinho Enfim, vamos ver que vídeos são esses Ó, esse primeiro aí pelo vi... Mano, que isso? Que isso? É uma aranha gigante? Um polvo? É um polvo, é um polvo Não, não é um polvo não Olha! Mano, tem dente Tá andando pelo mar... Esse é outro bicho Credo! Parece aqueles vídeos feitos por inteligência artificial, tá ligado? Olha isso, credo! Ah não, esse aí, esse é alguém Tá, esse aí é alguém Alguém que tá cheirando o chão pelo... Mano, virou... Que isso? Virou um bicho! Mano, isso é inteligência artificial, tá gente? Eu tô achando que... Olha isso! O bicho vai crescendo cada vez mais Vira um cachorro, depois vira um sapo Mano, eu não tô entendendo nada A produção... A produção... Eu não tô entendendo o que a produção tá pegando Esse é um dragão Esse é um dragão metidamente, né? No meio da floresta E se aquelas câmeras que ficam na floresta Tipo assim, filmando os animais que passam? Porque se for, eu não sei que floresta que é essa Que essa câmera tá gravando, não Olha lá, esse é um cachorro Esse é um cachorro normal... Normal? É um dinossauro Tá, virou... Mano, isso é inteligência artificial, tá? Esse vídeo aqui tá doido Vamos pro próximo Tá, esse aí é um cara Andando na rua Nossa, o cara tá mancando, mano Será que ele machuca... Que isso? Que isso? Que bicho é esse que tá atrás dele, mano? Olha o tamanho da cauda do bicho Não, pera aí Deixa eu ver isso de novo O cara não tá mancando normal O cara tá correndo Passou até um carro ali e não ajudou o cara Olha isso, mano Isso é uma aranha? Esse bicho não é da Terra, não, tá? Não é do planeta Terra Enfim, vamos pro próximo Tá, esse aí é uma cabra, né? Pelo visto Ou um bote, sei lá Tá andando pela rua ali Inclusive tá até com coleira, mano Esse bicho é de alguém Não é... Não é um bicho... Selvagem, não Quer dizer É selvagem Mas eu acho que é de alguém Enfim, sei lá Eu sei que... E aí? O que que eu vi? Tem alguém ali Tem alguém ali olhando Vocês viram isso? Pera, deixa eu entender O bote tá andando De boa, pela rua Mas ó, vai aparecer alguém ali Em pé olhando pro bote Olha lá, olha lá E o bote viu, ó Vocês perceberam também? Bizarro, tá? Vamos pro próximo Tá, esse aí Ele é real no final das contas Tá, quem? Tem alguém dançando no meio da rua Do nada Vai fazer o quê? Vai sair correndo Mano, esse povo que fica andando no meio da rua Fazendo essas coisas aí É normal, tá? No meio da madrugada Às vezes aparece um pessoal assim Ué, o vídeo acabou É o que que é real? É uma pessoa que tá dançando no meio da rua Às vezes a pessoa tá feliz também Por que que as pessoas ficam incomodadas, mano? O cara só tava feliz Agora saiu correndo ali no meio da rua Enfim, vamos pro próximo Tá, esse aí é um cara Tá ali numa lavanderia, pelo visto Pelo visto lavou muita roupa Tá cheio de sacola na mão E saiu Tá, a lavanderia continuou funcionando Eu acho que isso é muito comum nos Estados Unidos Que isso? Mano, que que é isso? Explodiu tudo Pera, olha pra você ver Segundos antes daquilo tudo acontecer O cara saiu, tá ligado? Era pra o cara tá lá dentro Quer dizer, não era pra tá, né? Ainda bem Porque ele saiu Segundos antes disso acontecer Olha isso Como é que um negócio Que é cheio de água dentro Explode desse jeito? Enfim Bora pro próximo Tá, tem esse aí que Mano É aqueles equipamentos de praça, tá ligado? Olha Ele tá funcionando sozinho E o pessoal tá ali, ó Inclusive chegou ali A polícia toda Tá todo mundo olhando Porque ninguém tá entendendo Parece que tem um homem invisível Fazendo exercício ali Olha que bizarro Todo mundo filmando Ninguém tá acreditando E não é vento não, tá? Aqui ó Dá pra ver que a roupa do pessoal Tá paradinha Ou seja, não tá mexendo com vento Não é vento Olha lá, olha lá De novo, ó Outro lugar agora, ó Alguém E isso aí Precisa de ter peso, tá ligado? Pra puxar pra cima Isso definitivamente Não é normal A pessoa não podia tá aqui Filmando tranquila, não Tinha que ir pra casa Isso sim Olha só Não é só lá não, ó Olha lá Esse aí agora é um balanço Que tá andando sozinho, ó Tá balançando pra lá e pra cá sozinho Olha isso, mano Que bizarro Pelo visto isso aqui foi no interior de São Paulo, ó Sai, sai, sai Sai de pé desse parquinho aí, meu parceiro Sai de perto É, aí é só o escorregador, né Tá tudo Ah não, olha lá O balanço lá no fundo, ó Mexendo também Caramba, o balanço também tá balançando lá pro fundo É, isso aí pode ser vento, né Porque esse caso de balanço Qualquer ventinho faz trem balanço Não, isso não é vento não E isso dessa vez não é vento não Mano Isso aí é o quê? Eu esqueci o nome desse equipamento, mano Mas é o equipamento que tipo assim Você precisa fazer uma forcinha também Pra mexer, tá ligado? Olha isso Credo Não, não, sério Vamos pro próximo que é melhor Tá, esse aí pelo visto Mano O cara tá andando de barco No meio da noite E tem um bicho correndo atrás do barco dele Olha isso Que bicho que é esse? E tá chegando perto, mano Tá chegando perto Olha lá, vai pular de novo Parou de pular Ou o vídeo acabou do nada, né Porque conseguiu acertar o barco Olha isso Não dá pra identificar que bicho que é, mano Não sei se é um golfinho Golfinho não parece ser O golfinho, ele não é assim Ou às vezes é, sei lá Um leão marinho, tá ligado? Sei lá Pode ser qualquer animal também A gente fica achando que É alguma coisa mais bizarra Porque a gente não tá vendo direito Mas pode ser qualquer animal Tá, esse aqui tem Mano Isso é um morcego? Em cima do Da árvore? Olha que bicho estranho, mano Parece um morcego Mano, não é um morcego não Tem perna Mano Só esse cara que viu Esse cara que filmou Por que que ninguém tá olhando pra cima, mano? O bicho é enorme E tá contra o sol ainda É fácil de ver, tá ligado? Isso não parece morcego não, tá? Não existe morcego desse tamanho Ou existe, será? Ah, sei lá também Pode ter sido um morcego sim, tá? Enfim, vamos pro próximo Tá, esse aí O que é isso? O que é isso, mano? É alguém, pelo visto, né? Correndo Do nada No meio da rua Olha lá Passa em outra câmera também Olha isso Credo Nem que, às vezes, sei lá Machucou a perna E tá tendo que andar assim, tá ligado? Eu prefiro pensar isso Do que pensar que é alguma coisa bizarra Mas realmente é bem bizarro Bora pro próximo Tá, esse aí Ah, eu já vi esse aí Olha lá Cês viram isso que aconteceu? Olha isso, mano Não, vamos ver de novo O cara tá indo atravessar uma avenida E aí, sei lá Alguém com superpoderes Salva ele Simplesmente salva o cara da bicicleta Tá ligado? Ninguém acreditou Olha isso Olha lá E depois o cara sai andando tranquilamente Mano, é uma pessoa que tem superpoderes Que foi capturada por câmera Agora vai ter que Você vai ter que apagar esse arquivo da câmera aí Se você quiser que ninguém veja Comenta aí embaixo Se você pudesse ter um poder Qual poder você teria? Enfim Esse outro aí é um cara correndo na rua Olha lá É o mesmo bicho daquele outro vídeo, mano É o mesmo bicho Parece uma aranha gigante Só que com uma cauda Só que com uma cauda que mexe também Olha isso E o bicho parece que não corre, né? São passos lentos Só que os passos lentos dele São muito longos Então ele consegue ir muito rápido Enfim É bizarro, mas vamos pro próximo Tá, esse outro aqui pelo... Caramba Tem um rosto dentro da rocha Olha isso É um rosto Parece alguém de verdade Só que não é Isso aqui nitidamente Foi esculpido lá dentro Ou será que foi natural? Pode ter sido uma formação natural também, tá? Não faz sentido isso aqui Ter sido a natureza, tá ligado? Olha isso É um rosto muito perfeito Se você passa ali de noite E joga a lanterna Você vai achar que tem alguém Dentro da rocha te vigiando Só que não Na verdade pode realmente Ter sido natural mesmo, tá? Pode ter sido esculpido E aí nosso cérebro interpreta Do jeito que ele acha mais conveniente Enfim Bora pro próximo Tá, esse aqui agora É uma câmera de segurança Que isso, mano? Isso é uma galinha? É um cachorro? Um gato? Que isso? Que coisa bizarra? É, isso aqui realmente Fez de usar o vídeo, tá? É uma coisa bizarra Flagrada por uma câmera de segurança Tá, esse aí pelo visto O cara tá numa florena Mano Tá saindo água Da árvore A árvore tá jorrando Esse tudo de água? Será que ela tá pegando Essa água toda da raiz E jogando pra fora? Não faz sentido Deve ter um cano Dentro dessa árvore, tá? Essa árvore pode ser artificial E se essa árvore Na verdade For uma base secreta De alguma coisa? E aí estourou o cano Nessa base secreta E tá saindo pela árvore Pronto Fez todo sentido Mas pelo visto O cara parou de gravar, né? Se investigar direitinho Vai descobrir que Embaixo dessa árvore Tem uma base secreta E isso aí é um cano Que estourou, tá? Eu tenho certeza Ó, esse outro aí É uma câmera de segurança também Normal A mulher tá assistindo um filme Ou um programa de televisão E tem um cachorro Que isso, mano? O cachorro levantou O cabelo da mulher? É isso mesmo? Foi isso que eu percebi? A mulher também assustou A mulher não entendeu nada Tipo assim Ela tá procurando Quem fez isso Foi o cachorro, não foi não? Não tem ninguém ali atrás Pera, vamos ver de novo A mulher tá ali Ela arreda ali a mesa Continua vendo Fica olhando pro cabelo dela, ó Ih, não foi o cachorro não Não foi o cachorro que puxou não, tá? Alguma coisa levantou ali O cabelo da mulher Não foi o cachorro não Pode ter sido o vento, né? Pode ter sido o vento Ou pode ter sido um inseto Às vezes Uma aranha que desceu Pegou o cabelo dela Levantou assim pra cima Pode ter sido isso Na verdade só pode ter sido isso, né? Porque não existe ninguém invisível Pra fazer um negócio desse Esses vídeos tão muito bizarros Mas eu não quero que esse vídeo Fique muito longo, tá? Se você quer que eu faça Parte 2 desse vídeo aqui De coisas bizarras Capturadas por câmeras de segurança Ou câmeras de celular Deixa muito like Se inscreve no canal E comenta aí embaixo Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau E tchau